Através da rádio Bom Fim, FM de Mouro Redondo, a gente vai conversar com o deputado estadual, o doutor Tiago Duarte do DEM, ele que está em Mouro Redondo, nesta tarde de quinta-feira, realizando atividade prática do projeto Planejamento Familiar. Ele vai nos falar da parceria com o município e o que vai ser feito no dia de hoje, então, aqui no Arturo Neubretti, na Unidade de Saúde. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, é uma satisfação estar falando com vocês de Mouro Redondo, então, hoje, nós estamos iniciando aqui um projeto de interiorização do Planejamento Familiar, dando a possibilidade daquelas mulheres que querem e têm indicação de utilizarem o implante subcutâneo, que é um contraceptivo reversível, que dura três anos, que acaba tendo menos efeito colateral do que o comprimido e que a injeção, e acaba sendo mais efetivo e eficaz. Então, é uma satisfação poder estar aqui, dando a oportunidade dessas pacientes poderem utilizarem. O projeto que iniciou a partir de uma lei estadual, que eu propus, e que a Prefeitura de Mouro Redondo, através da visão do prefeito Rui Brizolara, do discernimento que ele tem desse processo, desse entendimento todo, ele, o vereador Marco, o vereador Márcio Zanetti e a secretária Silvia, dão a possibilidade das mulheres aqui poderem escolher quando e quantos filhos vão ter, a partir da utilização de um método contraceptivo reversível, e que é extremamente efetivo e eficaz. Importante, doutora Tiago, esse trabalho, começando aqui no Mouro Redondo, as primeiras mulheres sendo beneficiadas, nessa data, quantas irão realizar esse procedimento? Serão, então, em torno de 50 pacientes nesse momento, e isso eu acredito que vai impactar diretamente na taxa de natalidade da região, fazendo com que aquelas que não querem ter filhos não tenham, evitando, assim, a gravidez indesejada. E essa questão ajuda no que é o programa Planejamento Familiar, que aí o casal pode escolher quando e que época vai ter os seus filhos. Eles passam a ser independentes, né? A mulher passa a ter um sentimento de liberdade, de pertencimento e opção que não vinha tendo até o presente momento. Então, além de menos efeito colateral, que é importante que se diga, então, nós temos aí uma grande oportunidade para as mulheres em Mouro Redondo. Para as mulheres que irão realizar esse procedimento, qual a orientação que o doutor passa após o implante? Tem alguma reação que pode acontecer? O que a experiência do doutor, que é deputado, mas também médico, né? As mulheres têm que evitar por 10 dias de terem relações sexuais, porque é o período que o implante leva para fazer liberação plena, né? E pode ficar com o braço um pouquinho vermelho, um pouquinho roxo, nos dois, três primeiros dias. É como se tomasse uma injeção, né? O que dói é de uma injeção, então, ele não... Esses são os principais cuidados que ela deve ter. E, sem dúvida, né? Deve sempre usar a camisinha para evitar doenças sexualmente não é possível. Esse trabalho, então, começando aqui no Mouro Redondo, apareceria, como o senhor comentou, né? Com a Prefeitura, projeto ali também com o apoio dos vereadores, da Secretaria de Saúde, e o senhor também tem umas parcerias, né? Tem a ONG também, né? Que apoia, né? Porque tanto tem a questão da ONG e também tem o recurso da Prefeitura nessa aquisição, né? A Prefeitura de Mouro Redondo, através desse homem visionário, que é o prefeito Rui Brizolara, estabeleceu uma parceria com a ONG Brasil Sem Grades, recebeu os primeiros implantes e o prefeito entendeu tão bem o projeto que acabou comprando mais implantes, então, potencializando a atuação. A partir desse projeto, o Mouro Redondo passa a ser um exemplo para todo o Rio Grande do Sul, um município que investe investe adequadamente na questão da gravidez indesejável. Importante, a gente agradece o contato, né? De poder conversar contigo. A gente que falou, né? Quando teve aquele recebimento, né? Desses implantes que chegaram no município, você esteve aqui, né? E hoje também. E hoje fazendo a prática, né? Com isso, 50 mulheres do Mouro Redondo já estão tendo essa oportunidade de planejar o momento exato de ter a gravidez. E a questão principal que a gente vê, doutor, é a questão financeira também, né? Porque para uma mulher fazer particular, não é qualquer local que se faça, né? E a gente sabe desse momento de pandemia, que as famílias têm dificuldade financeira, tendo esse apoio de vocês aí é fundamental, né? Ele custa na farmácia em torno de 700 a 900 reais o implante. E esse valor é o valor que o médico, um consultório particular, cobra para colocar. Então nós estamos falando de 1.500 a 2.000 reais. Esse procedimento que as mulheres aqui em Campo, aqui em Mouro Redondo, vão ter a partir desse homem que é visionário, que vê o futuro, que é o prefeito Rui Brizolari. Ele é o grande responsável por essa junção de pessoas aqui, todas no intuito de ajudar a população de Mouro Redondo. Deputado, doutor Tiago Duarte, a gente agradece mais uma vez poder conversar contigo, especificamente sobre esse assunto, né? Dos implantes, implante subcutâneo, né? Esse implante que vai ser colocado, ali só para situar os ouvintes, no braço, né? Parte dentro do braço. Então é um procedimento que é rápido? Muito rápido. É. Menos de 30 segundos. E isso também já ajuda, né? Para o planejamento familiar das mulheres aqui no Mouro Redondo. Exatamente, após esse procedimento, vai ter mais mulheres que também vão tentar procurar esse serviço, né? Isso. Aí procurem o prefeito, procurem a secretária Silvia, que elas vão fazendo a agenda e, paulatinamente, eu vou estar vindo aqui colocar. Únicas recomendações de alguns casos que não pode ser feito esse implante, que é bom sedentar, né? É. Principalmente as mulheres que têm problema vascular sério, infarto, AVC, se tiver trombose séria. Então, por isso é que é fundamental uma avaliação mêndica. Não é simplesmente sair colocando, mas precisa ter uma avaliação mêndica. E outras que eu utilizo realmente para convulsão, gardenal, carabamazepina, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, essas mulheres, depaquine, essas mulheres têm contraindicação de uso. Então, por isso que é importante uma avaliação mêndica e criteriosa antes de colocar. Ouvimos, então, o doutor Tiago Duarte, bem-vindo ao Mouco Redondo. E sempre que quiser se manifestar, o espaço da Rádio Bonfim e também do Jornal Tradição Regional, que a gente representa aqui na cidade, está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a todo o povo de Mouco Redondo e a vocês. Informações do Jhonny Sforadar. Jhonny Sforadar